Tchaca 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 T Tio que tá em ascensão, graças a Deus Conquistando seus baratos e tal Toma cuidado, meu mano Toma cuidado, precisa de nós, vamos estar aqui também Então me junto, toma E aí, pivete? Tá vendo o boot da vitrine? Achei que era só com crime que eu ia contestar Mas Deus é bom, abri o caminho Me deu sabedoria e falou pra me buscar E já pensei, se eu paro no começo Desisto do meu sonho, por um simples tropeço Meus pais se esforçou, hoje a vida mudou Me apoiaram desde o início, isso eu reconheço Pé no chão sempre, muita fé em quem me guarda Pra não cair pra pilantra Saudade dos fiel, que se for pro bobeira Os que já tão guardado, já já liberdade